Olá, somos Carolina Meda Leal e Janine Araújo de Jesus, estudantes do curso de Matemática da Universidade Federal da Bahia. Fazemos parte do programa Residência Pedagógica com a orientação da professora Rita de Cássia de Jesus e atuamos no Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro com a preceptora Susana Quirino Nascido. Bem, como já foi dito, meu nome é Janine Araújo e neste vídeo falaremos um pouco sobre uma das atividades que realizamos entre novembro de 2020 e setembro de 2021. O título do nosso trabalho é Avaliação Diagnóstica com Recursos Digitais no Ensino da Matemática. A pesquisa baseia-se na elaboração de uma avaliação diagnóstica interativa para a disciplina de matemática. Daí nos questionamos, o que é avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica, como o próprio nome já diz, serve para diagnosticar os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre determinados assuntos. Para nossa avaliação, utilizamos como recurso didático uma plataforma digital, onde são oferecidos jogos gratuitos que permitem a produção de exercícios dinâmicos, proporcionando a interação entre aluno e professor para atender a modalidade do ensino remoto. Bom, a metodologia utilizada foi a investigação aplicada, método pelo qual visa o estudo de ferramentas práticas para alcançar determinados objetivos, submetendo os alunos a responder um quiz com questões de matemática básica de forma lógica. A partir dos resultados, verifica-se os conhecimentos os prévios e as dificuldades dos alunos com a matemática, como também as barreiras encontradas para a utilização das mídias digitais em escolas públicas. Bom, nossa atividade foi confeccionada no site WorldHall, uma plataforma virtual que nos permite criar atividades gamificadas. Bom, para ter acesso à plataforma, é necessário realizar uma inscrição com a conta do Google e iniciar a criação da atividade. Assim, envolvemos os alunos de forma lógica no desenvolvimento de habilidades matemáticas. O jogo criado para os alunos do terceiro ano do ensino médio é um quiz com cinco perguntas objetivas e com um tempo de quatro minutos e meio, estimulando o cálculo, que estimula o cálculo mental para a resolução de situações e problemas. As seleções de questões foram feitas de modo a serem abordados os conteúdos básicos, como frações, porcentagens, números irracionais e grandezas proporcionais, com respostas objetivas, compostas de quatro alternativas, das quais existe apenas uma assertiva. E estes conhecimentos irão contribuir para a compreensão dos conteúdos pertinentes ao terceiro ano e proporcionar embasamento para resoluções de questões para a prova do ENEM. Como nos jogos, os alunos têm uma pontuação, o qual gera uma classificação de acordo com o tempo e o número de acertos. Bom, a atividade executada foi executada de forma online em uma sala virtual, criada através da plataforma do Google Meet, onde o link da atividade foi disponibilizado no chat. Bom, com os estudantes da turma A, tivemos um público de três alunos, os quais todos responderam a atividade. Já com os estudantes da turma C, tivemos um público de sete alunos, dos quais apenas quatro responderam as atividades por conta da internet. Bem, dentre as duas turmas, verificamos um grande número de evasão de alunos. Além disso, para os presentes, também encontramos problemas com acesso à atividade, como a instabilidade ou a ausência da conexão de internet. Portanto, o que fizemos? Dispondibilizamos o link para que, depois, os alunos que não conseguiram responder a atividade no momento, pudessem realizar. Resultados e discussões. Como visto no gráfico, de acordo com esses resultados, observamos que devemos revisar todos os conteúdos, principalmente o conjunto dos números irracionais, que possui o menor índice de acertos. Dá para ver que somente um a um conseguiu acertar essa questão. Por fim, através deste estudo, percebemos, então, que o uso desse tipo de avaliação, utilizando recursos digitais em aulas de matemática, favorece uma compreensão do educador sobre as dificuldades dos alunos, ajudando nas futuras intervenções pedagógicas no ensino e aprendizagem dos educandos. finalizamos a nossa apresentação, indicando as referências, o qual o nosso trabalho foi embasado. Muito obrigada. Obrigada.